Então, se aqui existe tua versão partícula, tudo no universo é onda e partícula, tudo no universo é onda e partícula, quer um outro exemplo para você só se conectar? Quem eu sou hoje? A autora do livro mais vendido do Brasil, isso hoje é partícula, ela é realidade, é um sonho realizado. Eu estou sorteando a minha BMW X1, que foi o meu grande sonho, minha versão partícula do meu sonho, um dia foi onda, um dia eu fechava meus olhos fazendo técnica com os meus alunos, era ela que eu imaginava, ela estava aqui em versão onda e ela hoje é real, ela está na minha garagem e pode ser de um de vocês que vão estar no Co-Criador Milionário. E qual a tua versão? A tua versão onda. Então, a tua versão onda é a versão, é a frequência divina, é a frequência original, é a perfeição. O teu duplo, o teu duplo quântico, o teu doble, que nem Jean-Pierre Garnier me ensinou, ou então o teu eu holográfico, como eu chamo no meu método, o teu eu holográfico, ele já é aquilo que você está tentando se tornar. Então, significa que quanto mais, mais você sintoniza essa versão, se tornando aquilo que você quer ser, se tornando todos os dias agindo, pensando, sentindo, se comportando, como se já fosse realidade, mais você sintoniza a versão do teu eu holográfico, do teu eu do futuro, que já vive aquilo que você tanto almeja. A conexão, a ponte, a ponte de conexão com o meu eu holográfico, com a minha versão onda, é o coração. É as coerências cardíacas, é a nossa coerência cardíaca. E quando estamos em coerências cardíacas, de expansão, nós conseguimos sintonizar o nosso duplo, o nosso eu holográfico. Quando eu estou em coerências cardíacas, de contração, que seriam incoerências cardíacas, vamos desenhar coerências e incoerências cardíacas. Ó, é isso aqui, ó. Ondas incoerentes e ondas coerentes. Coerência cardíaca é a sintonia entre o teu cérebro, o teu coração e o teu comportamento. Quando você pensa de um jeito, age de outro, se comporta de outro, essa confusão, que pode tranquilamente ser medida por eletroencefalograma e cardiograma, e a coerência harmônica. Então, significa o seguinte, quando você está incoerente, quando o teu cérebro pensa de um jeito, teu coração de outro, seu comportamento age no sentido contrário, você está... Você está incoerente. E quando você está incoerente, você anula todo o processo de cocriação da realidade. Você anula, você bloqueia, você desliga o teu campo quântico. Funciona da seguinte maneira. Nós temos um campo ao nosso redor, que é o nosso campo eletromagnético. Elétrico é aquele que emana os pensamentos para o universo. E a nossa mente produz ondas elétricas. E magnético é as ondas magnéticas, que atraem, que magnetizam, que puxam os sonhos para a tua vida. Que sintonizam, que puxam, que trazem, que colapsam, que manifestam, que materializam. Quem tem o poder de manifestação, magnetismo, é o coração. São as ondas coerentes, é a coerência cardíaca. E quando eu estou agindo de acordo com aquilo que eu quero, é que eu produzo eletromagnetismo. Senão eu só tenho ondas elétricas. Eu só tenho meus pensamentos sendo enviados, o universo fora, mas não acontece nada, porque não tem força de voltar e criar nada. Só envia, 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 envia. E o que acontece é mais daquilo que eu sinto. Então mais caos, mais depressão, mais angústia, mais ódio, mais ódio, mais raiva, mais raiva, mais raiva. Mais assalto, mais pobreza, mais pobreza, mais tudo errado na minha vida. Por quê? Porque são ondas incoerentes. Então, quando eu começo a sentir incongruência com o meu pensamento, que é estar em harmonia, coerência harmônica. Nesse momento, o meu coração, ele é 100 vezes mais poderoso do que o meu cérebro, em suas ondas eletroelétricas magnéticas. Então, o meu coração, o meu pensamento, ele é 5 mil vezes mais fraco do que o meu coração. E isso não são dados aleatórios, isso é experimentos, isso é Instituto HeartMatch na Califórnia, sobre o campo eletromagnético do coração. E quando eu estou em coerências cardíacas, quando eu estou em harmonia, o meu campo, ele se expande a 1, a mais ou menos 5 metros de amplitude. Significa que se eu estiver aqui no meu negócio, na minha loja, vibrando, né? A pessoa que está lá do ou com a calçada, ela entra no meu negócio, na minha loja, e ela compra. Metáfora, entenderam? Então, quando, aí nós temos 6 emoções básicas, e dessas 6 emoções básicas, elas se transformam em vários sentimentos e emoções primárias e secundárias. Quais são as 6 emoções básicas? O amor, a alegria, a gratidão, que são as 3 de expansão, e nós temos 3, né, de... Então, nós temos 3 emoções incoerentes que dão origem a todos os outros sentimentos e consciências humanas. Essas 3 de contração incoerentes, elas são medo, tristeza e ira. Através do medo, tristeza e da ira, nós temos aqui uma gama de depressão, vitimização, culpa, né? Mas se originam dessas 3 emoções primárias. E aí eu tenho 48 emoções secundárias de contração incoerente, que são emoções que bloqueiam, que anulam todo o meu campo quântico, e não permite com que nada de legal acontece na minha vida por minha própria ordem. E nós temos 3 emoções primárias de coerência cardíaca, de expansão e magnetismo, que é gratidão, amor e alegria. Que é carinho, enfim, né? E essas 3 emoções dão a origem a todas as consciências e sentimentos de expansão, que é harmonia, paz, coragem, confiança, segurança, nossas emoções de alta frequência vibracional. Mas elas se originam das emoções básicas, que são 6. Então, quando eu estou na raiva, quando eu estou na tristeza, no medo, na ira, eu estou anulando todo o meu processo de materialização da vida dos meus sonhos. Quando eu estou no amor, na gratidão e na alegria, eu conecto o meu campo de novo, eu ligo o meu campo. Ligaram o meu campo? Imagina que isso aqui é uma anteninha. Vamos simbolizar ali. Deixa eu ver se parece. Vamos pegar uma pequenininha aqui. Vou imaginar que isso aqui é uma anteninha, tá? Bem aqui. Então, vamos fazer uma simulação bem lúdica pra vocês entenderem. Imagina que nesse momento aqui estou eu pensando. Alegria. Um sentimento de amor. Um sentimento de gratidão pelo meu sonho realizado. Puf, ligou a luz aqui. Metáfora, tá, gente? Ligou a luzinha aqui. Ligou uma luz violeta. Essa luz violeta ligou porque ela conectou o meu coração. Eu estou sentindo gratidão. Essa luzinha ligou. Ela tá ligada. E aí, essa luzinha ligou. E aí, o que aconteceu? Ela começa a vibrar e o campo quântico começa a magnetizar todas as propostas. Pessoas que estão em sintonia com essa luz de gratidão e essa gratidão. Começam a vir eventos, começam a vir coisas, começam a vir pra minha vida porque agora eu liguei a antena. Agora eu tô pegando o sinal. Agora eu começo a receber essas coisas boas. Olha que metáfora boba, que exemplo bobinho. Mas como caem algumas fichas legais de entender essa ciência quântica de uma forma lúdica, de uma forma tão básica, tão leiga e tão simples, mas que determina o teu fracasso e o teu sucesso. Né? E aí, eu penso o seguinte. Fecha toda. Isso aqui é um... Conhecem, né? É um bastão Atlantis. Isso aqui é um bastão de cura mesmo. Aqui a gente tem uma ametista. Agora vamos simular o seguinte, tá? Vamos imaginar que isso aqui é uma anteninha que tá aqui, ó. Tipo o Teletubbies, tá? Aí eu tenho uma anteninha aqui, de novo. Essa anteninha conecta aqui com o meu coração. Eu sou muito prof, né? Vamos fazer uma antena aqui com o meu coração. Podem dar risada. Ó. Conectou aqui com o meu coração. Tá aqui uma antena. E eu comecei com o coração sentir gratidão. Eu comecei a sentir alegria, eu comecei a sentir amor, eu comecei a sentir harmonia. E ligou aqui. A minha anteninha conectou com o meu coração, sintonizou o que eu tô sentindo e ligou a luzinha aqui violeta. E agora, todas as coisas incríveis do céu e da terra, eu vou conseguir acessar, sintonizar. Vai começar a vir pro meu caminho. Vamos fazer uma simulação contrária. Tá aqui a minha anteninha humana e tá aqui bombando com o meu coração, na minha metáfora. E agora eu comecei a sentir ódio. E eu comecei a sentir ira. E eu comecei a sentir tristeza, eu comecei a sentir medo. E ela ligou aqui uma luz preta. Agora, eu estou emanando uma vibração para todo o campo quântico de raiva. E o universo tá sintonizando todos os eventos pra eu sentir mais raiva. Pra eu sentir mais ódio, pra eu sentir mais ira. E nesse momento, só pode vir pra minha vida mais ódio, mais ira. Porque a antena só traz... Eu sou um aparelho que só posso sintonizar o ódio e a ira. A gratidão, a abundância, a felicidade não me enxerga. Porque eu estou desligada, essa frequência é desligada. Eu não consigo acessar as coisas boas. Eu só me tornei um farol para as piores coisas da vida. Mas a minha sintonia, o meu coração, só consegue acessar aquilo que eu estou pedindo, implorando, desejando. Ódio, raiva, ira, escassez. Mais julgamento, mais tristeza, mais reclamação. E eu simplesmente liguei esse campo. Me tornei uma antena que passo a sintonizar todas essas estações de medo, de tristeza. E é por isso que a vida piora. Sobre o teu comando. A vida piora. Então tudo que está na tua vida, tudo, 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 não tem nada que o outro possa ser culpado. Você é o autor. Consciente ou inconsciente. Mas quando a gente descobre isso, cara, tem pessoas que ficam tristes. Eu nunca fiquei tão feliz na minha vida quando eu me dei de cara com esse ensinamento. E eu pensei o seguinte, jura que eu fiz isso tudo com a minha vida? Jura que eu sou a única responsável por essa merda toda? Jura mesmo que ninguém sobre a face da terra é capaz de poder me prejudicar? Jura mesmo? Jura mesmo? Meu Deus! Eu sou muito poderosa. Olha o poder que eu tenho. Porque se eu fiz tudo isso, se eu causei tudo isso, eu sou a única responsável e mais ninguém. O que eu sou capaz de fazer? Meu Deus, o que eu sou capaz de fazer com a consciência no lugar certo? Se eu fui capaz de fazer tudo isso, meu Deus do céu, quanta gratidão criador, gratidão criador, gratidão criador. Porque agora eu assumo minha vida de volta. E eu vou dominar o mundo. E eu vou conquistar o mundo. Porque eu não dependo de ninguém. Eu não dependo do meu pai, da minha mãe, do meu marido, das pessoas, do governo, da economia, do país, da cidade onde eu moro. Do bairro onde eu moro. Das pessoas que estão ao meu redor. Nada! Nada! Só você, consciente de que você tem poder de conquistar o mundo.